Salve, salve, família Top no Gás! Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo que nós fazemos para vocês aqui no nosso canal Danilo Top no Gás. E hoje, dentro do canal, a gente tem um quadro de notícias que a gente deu o nome de GNV News, que é justamente as novidades que surgem no mercado e a gente traz aqui para você em primeira mão, galera. Eu já postei nas nossas mídias sociais, né, essa transportadora Transmarone, que tem a maior frota de caminhões a gás do Brasil, galera. Olha só, já estão com 50 modelos Scania, né, compraram direto da fábrica, produzido exclusivamente com garantia de fábrica, caminhões a GNV. Isso é muito legal, mostra a tendência do mercado, né, que o mercado que está sendo trabalhado com a nova lei do gás, que é justamente para dar condições para que outras empresas possam investir no Brasil, assim como aqui em Londrina, que a gente já mostrou num vídeo anterior, até se você não assistiu, eu fiz uma matéria sobre GNV e GNL e GNC, muito legal, falando do investimento aqui em Londrina, dessa empresa norueguesa, né, que está fazendo um trabalho fantástico aqui em Londrina. E outras empresas também, como a Shell, como outras empresas que tendem a investir no gás natural no Brasil, porém, precisava de uma lei estabelecendo normas normativas para o mercado não ficar só centralizado na Petrobras, né, então isso é muito legal. Então, está aqui a notícia, né, que já faz uns diazinhos que saiu, essa Transmarone, que transporta, galera, olha só, é uma baita de uma transportadora que transporta aí, ó, está investindo 50 milhões, né, um baita do investimento, e ela faz trabalho para a L'Oreal, para a JBS, Grupo Big, Carrefour, Nestre, Unilever, olha, tem um cliente de peso, né, que hoje estão buscando mais um trabalho sustentável, né, então a transportadora vai entregar isso, é uma forma até de parceria com essas empresas que têm umas ISO relacionadas ao meio ambiente, e é justamente o que as empresas estão buscando. Lógico, economia, sem dúvida nenhuma, porque hoje se você coloca o gás, o gás natural, você busca economia, essas empresas têm um potencial gigantesco para ter um mini posto dentro delas, né, isso também favorece muito, junto com a distribuidora, para ter um preço competitivo também. E a questão ambiental, que é o que pega para muitas empresas, né, principalmente se vocês, se elas estão buscando alguma certificação internacional, onde elas conseguem provar que elas estão poluindo menos o meio ambiente, porque vocês sabem que o diesel hoje polui demais, tanto nos caminhões, quanto nas termoelétricas, e o gás natural traz essa vantagem, né, esse combustível alternativo que traz aí sustentabilidade. Então isso é muito legal, olha aí a frota de caminhões aí da Maroni, né, Transmaroni, olha só, isso é um projeto de fábrica muito bacana, e eu queria dar os parabéns a essa transportadora por essa ação. Lógico que com o tempo virão outras transportadoras, e também os postos de GNV irão se adaptar, né, com bicos para abastecer mais rápido, também terão que adaptar os seus espaços, isso tudo vai sendo ampliado no Brasil. Então é importante a gente enxergar aonde que o mercado vai expandir. Já existem projetos de corredores azuis, a gente já falou isso também, como existe na Europa, e vai existir no Brasil também os corredores azuis, que são corredores, né, de estradas, que têm os pontos de abastecimento, principalmente caminhões, que precisam saber as rotas dos postos para abastecer, para justamente ter aí o seu dimensionamento de quilometragem, né. Isso é muito legal. E outro dia eu até postei aqui também um videozinho na nossa mídia social. Deixa eu puxar aqui, ó, só para vocês... Aqui, ó, eu estava indo para o Rio de Janeiro, e eu filmei essa carreta... Gás natural, ó, gás natural liquefeito. Olha só, vai congelar. Esse aqui é o transporte de gás natural, que chegava a domina por essa empresa gás local, e agora... Muitas vezes a capacidade nacional. Show, hein? Como é que é, galera, indo para o Rio de Janeiro. Esse aqui é o transporte de gás natural, ó. O nosso vídeo que eu estava falando para vocês, até se vocês perderam, vale a pena assistir depois. Deixa eu pegar aqui... Essa música aí... Deixa eu abrir aqui os vídeos, para vocês verem que é muito bom esse conteúdo, para vocês entenderem a tendência do mercado, né, para onde que está indo. Muita gente às vezes fala, Danilo, mas e os carros elétricos? Os carros elétricos também vão ter seu espaço no Brasil, porém, galera, vamos ser sinceros, o brasileiro não está sobrando dinheiro para investir num carro elétrico, e nem num caminhão elétrico, né? Então, você tem a opção do carro a gás, do caminhão a gás, que o custo é muito mais em conta do que o elétrico. Sem dúvida nenhuma, deixa eu pular aqui, ó. Esse vídeo aqui... Tecnologia muito bacana... Esse vídeo aqui... Nos postos... Que a gente fez... Que pode trazer... Mostrando aqui, ó... A tecnologia... Não na mão da Petrobras, né? Quer ver, amor? De alta capacidade... Obviamente, a tecnologia investida, a distância, às vezes... Biogás... Ah, também... Mesmo que os... Alguns vídeos aqui do Biomedicão... Vai ter várias localidades... Nesse momento, não tem quilômetro rodado. E aqui eu vou deixar umas matérias... Então, esse vídeo é muito legal, se vocês puderem assistir depois... Não tá... E mandar... Veja, você pega aquela... A tecnologia e o trabalho sendo desenvolvido no Brasil. Também, esses dias, também, aqui, ó... Eu peguei um videozinho na internet, que circulou na internet, aqui, ó... Do Mercado Livre. Olha só. Gasta dinheiro com disco, quem quer. O transporte usa é... GNV. Nunca vi isso, maluco. Mercado Livre é show. Aí, Matheus. Aqui é uma carreta do Mercado Livre. E por falar em Mercado Livre, galera... Olha só a baita da matéria que saiu esses dias, também. Aqui, ó... Mercado Livre expande frota com caminhões sustentáveis movido a gás, né? Então, a expectativa é que até dezembro de 2021, as carretas, né... Aos 46 carretas façam, em média, entrega de 230 mil encomendas por dia. Olha aí a carreta do Mercado Livre. A gás natural, olha só. Bacana, né? Então, eu fico muito feliz de ver esse trabalho sustentável aí, sendo ampliado no Brasil inteiro. Vou deixar depois o link pra vocês aqui, dessas matérias que eu tô citando, né? Essa matéria aqui saiu no comecinho de junho. Mas, pra vocês entenderem que é um mercado em franca expansão. É um mercado que requer muito investimento, né? Em todas as suas cadeias, mercado que investimento na área de adaptação pra gás natural. Mercado que tem investimento em postos, em expansão do gasoduto. Então, tem muita coisa pra acontecer. E a gente tá muito feliz por estar acontecendo, estarem investindo. E quem tá investindo pode ter certeza que sabe aonde vai chegar. Nenhuma montadora faz um projeto gigantesco desse, que nem Scania, que investe milhões e milhões aqui no nosso país, sem saber pra onde e que rumo o país vai tomar. Independente de situações políticas, existe coisas em desenvolvimento, que é justamente o mercado de gás natural. Porque nós precisamos de uma matriz energética mais barata, sustentável e também ambiental, né? Que faça diferença, que saia um pouco do combustível fóssil. E o gás natural, pra nós, que temos esse país gigantesco, que não precisamos trazer de fora. Quer dizer, trazemos ainda, mas que podemos explorar o potencial do país. Temos aí um trabalho gigantesco pra fazer aqui no país, né? Vem conosco, não esquece de se inscrever no canal pra você receber notícias desse mercado de gás natural, saber do que tá acontecendo em primeira mão aqui no canal e também novos vídeos que a gente vai lançando aí praticamente todos os dias. Beleza, galera? Se você ainda tem uma dúvida, deixa aqui a sua dúvida aqui no canal, aqui embaixo, escreve sua dúvida. Ou se você tá gostando desse tipo de vídeo também, deixa seus comentários, deixa o joinha. Isso pra nós é muito importante pra gente saber e mensurar como que você tá recebendo os nossos vídeos. Tamo junto? É isso aí. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E mais novidades nós traremos aqui no canal. Valeu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.